Alô, amigos e amigas da TV Cidade Livre, o canal comunitário de Brasília. Esse é o programa Direito de Antena, que vai abordar o tema A eleição para constituinte na Venezuela, no próximo domingo, dia 30. Essa é uma eleição que está cercada de simbolismos. Primeiro porque os Estados Unidos, de forma arrogante e prepotente, anunciam que não aceitam que a Venezuela realize uma eleição democrática pelo voto popular constituinte convocada pelo governo de Nicolás Maduro. Ou seja, os Estados Unidos se acham no direito de interferir em outros países, se acham donos do mundo. Mas isso promove uma onda de falsificações informativas, como se na Venezuela estivesse ocorrendo um processo ditatorial organizado pelo presidente Nicolás Maduro. Ao contrário, exatamente ao contrário. Todos os ditadores morrem de medo do voto popular. Morrem de medo da participação do povo no processo político. E é isso o que o governo de Nicolás Maduro está fazendo, convocando o povo a decidir quais os rumos que pretende dar a nova fase da Revolução Bolivariana, que começou com o comandante Hugo Chávez. Essa revolução que já alfabetizou o país, está industrializando o país, já conseguiu reduzir, segundo a Unicef, a mortalidade infantil drasticamente, paga um dos salários mínimos mais elevados de toda a América Latina, formalizou o emprego, ao contrário do que está acontecendo no Brasil, que nós caminhamos para a selvageria trabalhista, sem direitos estabelecidos. Essa é a Venezuela que tem soberania e que não se agacha, não se ajoelha diante das ordens e das ameaças imperiais dos Estados Unidos, nem da sua oligarquia interna. Essa oposição, que acusa injustamente Maduro de ser ditatorial, essa oposição está fazendo atos de violência, trancando ruas, dizendo que isso é uma greve. Isso não é greve. Greve é quando os trabalhadores, nos seus sindicatos, decidem soberanamente, democraticamente, não vender a sua força de trabalho, um direito que existe na Venezuela e que não é utilizado, porque os trabalhadores apoiam o governo bolivariano. O que houve lá na semana passada foi um trancaço de rua impedindo que algumas áreas de comércio funcionassem. Mas a indústria funcionou perfeitamente, o metrô, os ônibus funcionaram perfeitamente. Isso mostra que não há apoio da classe trabalhadora à convocação feita pela oposição da direita. Os trabalhadores apoiam o governo bolivariano porque é a primeira vez na história da Venezuela que esse país sai de uma situação de vassalagem ao imperialismo e se lança a construir um caminho soberano. Por isso, é muito importante analisar as manipulações feitas aqui pela TV Globo, pelos jornais de direito ou jornais internacionais, como é o País, que publicam fotos de manifestações pró-chavistas, pró-Maduro, como se fossem manifestações da oposição. A esse nível chega de grosseria a manipulação informativa. Portanto, é muito importante que circulemos informações de solidariedade, porque para a América Latina é muito importante que a Venezuela consiga realizar plenamente essa eleição de uma constituinte, convocando o povo com a participação de trabalhadores, camponeses, estudantes, intelectuais, donas de casa, na Assembleia Nacional Constituinte para escrever uma lei que aprofunda a reforma de Estado, fazendo a Venezuela ser um país cada vez mais vinculado à soberania popular e democrática. É isso que está em jogo e é por isso que a TV Globo está contra a Constituinte. É por isso que a oposição da Venezuela está contra a Constituinte e sabota o governo Maduro, fazendo desaparecer artificialmente os alimentos, os remédios, para provocar mal-estar político e tirar dividendos eleitorais e políticos. realizaram um plebiscito sem fiscalização, sem estrutura, onde as pessoas, conforme os vídeos na internet provam, votavam às vezes 20 vezes e depois anunciaram que 98% não queriam a Constituinte. uma fraude, uma fraude, uma fraude. Agora sim, dia 30, com a participação oficial do povo, com a estrutura de fiscalização do Tribunal Eleitoral, com mesas em todo o território nacional, em cada um dos povoados, em cada uma das pequenas cidades, grandes cidades, aí sim o povo da Venezuela vai poder exercer a sua soberania e escrever uma Constituinte que será ainda mais avançada do que essa para continuar sendo um país que é um exemplo de não-vassalagem ante o imperialismo norte-americano, um exemplo para usar a riqueza que tem o petróleo para construir moradias populares, aumentar os salários, construir creches, dar atendimento médico, importantíssimo isso, a toda a população venezuelana, que antes não tinha, antes de Chaves não tinha, e isso com o apoio da unidade cívico-militar, porque as forças armadas bolivarianas também estão comprometidas com o processo de transformação e de uma visão estratégica para que a Venezuela seja sempre uma pátria soberana, altiva, independente, democrática. Esse exemplo também está sendo ofuscado, porque querem que não se divulgue o fato de que há uma nova consciência nos militares bolivarianos da Venezuela e que eles estão comprometidos com as razões da Venezuela, com as causas populares, com as transformações do país, que já arrancaram a Venezuela de uma posição vergonhosa lá atrás, de ser o país que apenas doava petróleo para todo mundo, era explorado e hoje tem o petróleo como, legitimamente como um instrumento para elevar o nível de vida do seu povo. A constituinte é um caminho do diálogo, da paz, e é por isso que o Papa Francisco também recomenda o diálogo, e isso é negado pela própria oposição venezuelana, que hostiliza o Papa Francisco, e também até pelos setores de cúpula da igreja venezuelana, sempre comprometidas com as classes mais poderosas daquele país. Mas não é a verdade nas paróquias, onde a igreja popular, essa sim, está muito vinculada com o povo da Venezuela e convoca para a constituinte, que terá um efeito muito importante para toda a América Latina. A TV Cidade Livre estará acompanhando e divulgando aquilo que a grande mídia não tem interesse nem vontade de divulgar. O nosso papel é esse, em defesa da integração latino-americana. O nosso papel é esse, em defesa da integração latino-americana. O nosso papel é esse, em defesa da integração latino-americana,